Item 12, processo 48.500.1891.2014.11. Recurso administrativo interposto pela Companhia Energética de Alagoas, em face do AI-4 de 2012, da Arsal, que aplicou penalidade de multa em decorrência de não conformidades identificadas do rato de fiscalização do cumprimento dos limites dos indicadores de continuidade DEC-FEC relativos ao ano de 2009. Diretor relator, doutor Reif Barros. Em 13 de novembro de 2012, a Agência Reguladora de Serviço Público do Estado de Alagoas, a Arsal, lavrou o alto de inflação 04-2012 contra a Companhia Energética de Alagoas, a CEAL, referente à não conformidade no cumprimento dos limites previstos para os indicadores de continuidade coletiva DEC-FEC relativos aos anos de 2009. No alto de inflação, foi aplicada a penalidade de multa do Grupo 3, no valor de R$ 965.613,27, Isso corresponde a 0,134% do seu faturamento anual. Em 7 de dezembro de 2013, a CEAL interpôs recursos perante ao gerente de regulação de energia elétrica da Arsal, que, em juízo de reconsideração, acatou parcialmente suas alegações, reduzindo o valor da multa para R$ 505.128,92. Essa decisão foi analisada pelo Conselho da Arsal, que decidiu, por ratificar a decisão, dante-se prolatada pela Gerência de Regulação da Energia, reduzindo a penalidade para o valor de R$ 503.128,92. Em 1º de abril, a Arsal encaminhou o anel, os autos originais do processo para prestação e decisão em instância superior. Em 14 de abril de 2014, mediante a sorteio, o processo foi distribuído. Em 21 de julho de 2014, o primeiro de memorando de 376, a minha assessoria solicitou a SFE, a análise dos argumentos apresentados pela SEAL e dos procedimentos adotados pela Arsal, mediante especialmente verificada a adequação da dosimetria aplicada. Em 10 de agosto de 2015, a SFE emitiu a nota técnica 119, mediante a qual recomenda a majoração da penalidade aplicada pela Arsal, para o valor de R$ 1.061.966,89. Em 11 de janeiro de 2016, em face de possível reformato e impédios, a SEAL foi intimada a apresentar alegações finais mediante o ofício 02 da minha assessoria. Em 29 de janeiro de 2016, a concessionária manifestou-se pela anulação da multa ou a sua convenção e advertência, ou, eventualmente, na impossibilidade de cancelamento da penalidade aplicada, que se mantenha a multa no valor de R$ 513.128,92, estipulado após o juízo de reconsideração da Arsal. Em 15 de fevereiro de 2016, por meio do memorando de 62, a minha assessoria solicitou à PGE manifestação sobre as alegações da recorrente. Em 21 de março de 2016, em resposta, a PGE emitiu o parecer 0139. É o relatório. Curadoria. Trata-se de auto de infração lavrado por agência estadual em razão de descumprimento de indicadores de continuidade relativos ao ano de 2009, época que em tal não conformidade era punível com sanção administrativa. Preliminarmente, a procuradoria opina pela rejeição da preliminar de decadência para autuação, por descumprimento do prazo de 45 dias previsto no artigo 20 da resolução 63-2004. Aplica-se no caso o anunciado da súmula nº 12-2009, que diz que tal prazo é impróprio e sua inobservância não acarreta por si só nulidade no processo punitivo. Todavia, cabe ressaltar que no caso dos autos, ocorreu uma mora excessiva por parte da agência estadual em lavar o auto de infração, uma vez que o termo de notificação foi expedido em 2010, mas o AI somente foi lavrado em 2012, correndo-se o risco, inclusive, de incorrer na prescrição intercorrente. No mérito, a procuradoria entende que a não conformidade está demonstrada, não existindo elementos aptos a justificar o descumprimento dos indicadores de continuidade, devendo ser mantida a infração tipificada no artigo 6º, inciso 1º, da resolução 63. Quanto à dosimetria, inicialmente o auto de infração aplicou a multa no valor de cerca de R$ 960 mil. No entanto, em grau recursal, o órgão colegiado da agência estadual decidiu afastar a penalidade em relação a dois conjuntos de consumidores, reduzindo a multa para cerca de R$ 500 mil. Neste ponto, a procuradoria concorda com as recomendações da nota técnica da SFE, no sentido de que a redução do valor da multa foi inadequada, pois não teve embasamento técnico ou jurídico. De fato, não se trata aqui de mero erro de cálculo ou de discordância em relação aos critérios de dosimetria adotados pela agência estadual, mas de ausência de motivação a justificar a redução da sanção pecuniária. Portanto, aplica-se, no caso, a possibilidade de reformar as impédias, ressaltando que a recorrente foi devidamente intimada para apresentar alegações complementares, conforme exige a Lei nº 9784-99 e a Resolução nº 63. Assim, a procuradoria reitera o parecer 139-2016, opinando pelo conhecimento e desprovimento do recurso e de ofício pela revisão do cálculo da multa nos termos propostos pela SFE. O procurador fez um resumo do meu voto. Portanto, eu pediria para ir direto ao item 22, que é o item que trata da reformulação da penalidade feita pela ASAL. No item 22, conforme a nota técnica 119, após se analisar os cálculos realizados pela ASAL, a SFE concluiu equivocada a redução do valor da multa, pois não identificou nenhum fato capaz de anular a penalidade em relação aos conjuntos da região Arapiraca e região centro. Além disso, constatou erros materiais no recálculo do valor da multa relativos ao valor do crescimento K3, como indicado, abaixo e a aplicação prevista no item 6º do artigo 22 da Resolução 024, pois não subtraiu do valor resultante da dosimetria por transgressão o valor já compensado aos consumidores. Então, esse item 18, ele quer dizer que o valor K3 inicialmente aplicado pela ASAL corresponde a 1.12. Isso porque, na avaliação da ASAL, apenas 6 infrações foram consideradas recorríveis. Ao analisar o processo, a SFE entendeu que não foram 6, mas sim 11 infrações, consequentemente o valor de K passaria de 1.12 para 1.22. Diante disso, aplicando-se o valor correto do crescimento K3 de 1.22, o valor da penalidade a ser imposto social passa a ser 1.061. Esse 1.061 é decorrente do K multiplicado pelo valor inicial, que daria 1.175. Quando se retira os valores ressarcidos aos consumidores, que correspondem a 113.547, chegamos portanto ao valor de 1.061,967, 1.061,966,89 centavos. Diante do exposto, acompanhe a recomendação da SFE de manutenção do procedimento seguido pela ASAL para cálculo do valor da multa, ajustando o valor do crescimento K3 para 1.22 e deduzindo o valor compensado anteriormente ao valor dos consumidores de R$ 113.547,32, assim a multa a ser aplicada a SEAL deve ser alterada para 1.061.966,89 centavos. Dentro do exposto que consta no processo 42.500.000.1891, barra 2014, texto 11, voto por conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso interposto pela SEAL, em face do alto de infração 04.2012, lavrado pela ASAL, que aplicou penalidade de multa por descumprimento dos limites previstos para o indicador de continuidade coletivo da ECFEC, e alterar o valor da penalidade exarada pela ASAL para o valor de R$ 1.061.966,89, valor esse que deve ser atualizado nos termos da legislação aplicável, é o voto. Em discussão. Em votação. Voto com o relator. Também voto com o relator. Também voto com o relator. Proclamo que a diretora decidiu, por conhecer e no mérito negar aprovimento ao recurso interposto pela SEAL, em face do alto de infração 0.04.2012, lavrado pela ASAL, que aplicou a penalidade de multa por descumprimento dos limites previstos para os indicadores de continuidade coletivos da ECFEC, e também por alterar o valor da penalidade exarada pela ARSAL para o valor de R$ 1.061.966,00, próximo item. Obrigado. Obrigado.